E aí, mais um vídeo começando aqui. Hoje o Ícaro vai lá no canavial. Você pode filmar com o bebê, depois você passa. Ícaro, vem aqui falar um oi. Fala um oi. Aonde você vai? Aonde você vai, Ícaro? Eu vou lá no canavial. No canavial. Fala assim, Anaquinha, eu vou no canavial. Anaquinha, eu vou no canavial. Anaquinha é o irmão do Ícaro, né? Vamos lá então? Vamos então que eu vou filmar você. Vamos lá. Deixa eu filmar. Não, o que? Deixa da onda. Vamos lá. Uma câmera. Você quer ver o trator lá? Vamos ver o trator lá então. O tempo está bem nublado hoje. Vou te dar uma foto com a sua câmera. Depois você tira uma foto, eu deixo. E pode, agora eu vou filmar. Vamos filmar aqui o alto do Jupiá. Olha lá, olha o tratorzão lá, olha que legal. Olha lá o cachorro, olha lá. Olha os cachorros. Vem tudo passear aqui, olha lá. Ei, rapazinho. Não é comida não. Não é comida não. Olha a corona. Cerveja na cabeça do cachorro. Cara, é cerveja. Tadinho, olha lá, é ela. Ela é menininha aí, cara. Tem um tratorzão aqui, olha que bonito. John Derry, John Derry. John Derry, Derry. Olha, novinho, olha. Está até com o plástico no banco. Olha lá. Suba lá aí que eu vou tirar uma foto sua com o celular. Você consegue subir lá? Não. Não? Você não consegue escalar aí? Então vamos para lá. Então vamos ver o outro lá. Tem um outro aqui, um Ford. de 6.600. É, olha. As casinhas lá atrás lá, olha. Olha. Aqui é tudo canavial, né? Vamos para lá, Ricardo, vem. Olha que paisagem legal daqui. Vamos no submarino. No submarino? É ali o submarino? Vamos lá então. É, cadê o chinelo? Você não trouxe chinelo? É, a Silvana esqueceu trazer. Ah. Olha que é o submarino aqui. Ah, o submarino? É isso aí que é o submarino? É? É a cachorrinha. Ela. Ela que apareceu. Ela. E aí, rapazinho. É cachorra? É cachorrinha. Cachorrinha. Ela está achando aqui alguma coisa de comer. Olha. Pode levar para você. Leva. Já tem quatro lá já. Olha o submarino aí. Olha o submarino. Olha o submarino. Posso subir aqui? O que é isso? Olha onde? Mostra para mim. Ali ó. Ah, tem um aqui e tem um ali? É. E aqui também. Ah. Coloca o submarino ali. Vamos lá. Vou colocar o submarino para filmar você lá. Vou lá em cima assim. 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 Vem. Vem. Dó. Depois se manda para a mãe dele. Olha lá o ícone no submarino. Olha lá neném. Olha. Olha para o dobro, rapaz. Já você cai. É. Dá um tchau aí. Dá um tchau. Dentro da bateria eu sei. Vem. Mas tem buraco ali. Vem. Vem. É um tanque. Tchau. Sabe, Doc? Esse dia eu estava com ele aqui. É. E eu vi um trator. O carro veio. É? O carro com o trator? É. O que você está fazendo? Eu falei. Só estou mostrando para ele lá. Então eu falei para ele subir no trator aí. Tu está até com um passequinho no banco o trator. Novinha. É. As duas câmaras rodando. É. Ah, não vai comer também. Não. Você está passeando. É criança. Não faz nada. Tem uma torre aqui. Deve ser o que? Torre de celulares? É. É. É, né? Aqui no Jupiá. Olha lá. Só canavial lá no fundo. Olha. 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 Para ver as montanhas lá atrás. Olha. 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 Icaro. Pode andar descalço, né? Pode andar descalço. Mas tem que tomar cuidado onde você pisa. Descalço é mais fácil machucar o pé, hein? Ele está tão calejado. Coitado do menino. Olha. Fala. Meu pé é o pelado deslargado. Meu pé é o pelado deslargado. Eu piso por todo lugar. Eu piso por todo lugar. Você quer na rampa? Vamos na rampa então. A gente vai do pé. Uma rampa de skate com o Ícaro. Vamos lá. Não sabe? A Gina aí eu usei e levou ele. Levou? Como é isso? Lá na rampa. O quê? É isso? Não pode. Você tá vendo? Não pode não, cara. Oh! Sobidome. Vamos atravessar aqui. Rapidão. Faz tempo que eu não vou nessa rampa, hein? Eu lembro aqui, ó. Aqui o pessoal fica andando de skate aqui nessa rua aqui. Tinha aquela rampa que eles fizeram aqui. Corrimão. Ficava aqui cheio de gente sentada aqui só com skate. Aí o tempo vai passando, muda tudo, né? Agora é só cidade. Só cidade. Só prédio, casa. É. Eu tô ouvindo. Tô ouvindo lá. Agora é só correr de trabalho. Acabou o tempo de ficar divertindo. É trabalho. Oi. 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 Tudo bem, Graxa? Esse aí é o Graxa. Tudo bem? Graxa. Como que você chama? Como que você chama, cara? Icaro. Qual? Icaro. 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 Olha lá o nome dele é Edson. 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 Bem esquisitinho, né? Edson. É Edson. Prazer. Boa. Pior. Tudo bem. then é os cates,imão. Esses são os anúncios agora, não é? Pior. Bom, carbeta conheceu. Cato? Quem? Arou trabalho colarカياج. Ei, que amulo, tudo bem! Todo esse tamanho e homem� allurece. Cato já conheceu que o tridão? Olha o igreём. Apelido? aqui vende materiais de madeira, banquinho de madeira, mesinha, legal né, cadeirinha, essas madeirinhas clarinhas assim é bem legal né. Tipo de varejão, mas tem umas caixinhas que é bem feitinha né, umas caixinhas que é firme. Não dá pra nadar com o copo na mão não, também é. Faz sempre que eu não vou nessa rampa lá. E eu e todo o resto, meu Deus. Vamos ver como que tá lá o estádio de conservação. Como que é pra baixo? É ali embaixo. Legal. Parece um poço artesiano. É, acho que é um poço, né? Poço caipira, né? Mas é verdade? Acho que é só enfeite, né? Mas tá legal. Fala pra ele, ó, passei em frente a sua casa, mas você não sabe. Porque todo domingo vem aquele passeio e não vai lá em casa. Não vai lá em casa. Você sempre daquele lado. Olha que legal, a árvore tá bem verdinha, né? É. Eu peguei uma pista pra Espírito Santo do Pinhal. É. E se olhava assim, só aqueles IP amarelos. É? Aí vem aquela música, meu IP florido. Lá no centro também tem um monte de IP, tá tudo forrado no chão, bonito. A escola tá com a amarela agora. É figo, Douglas? Aqui no chão, figo? É um, acho que é figo. É? Ou não? É figo? Acho que não. É figo. É velho. Não é não, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É? Mas não é figo, ó. Não, eu acho. Não é figo, não. É alguma... Uma planta aí, solta uns caroços diferentes. Umas sementes diferentes aí. Parece figo. E depois buscar sozinha. Olha, você toma sozinha, entra... Vai, tem uma bagagem, mano? Vai, que casão, né? É, vai. Cai uns três carros. Acho que tá bagulando, tá? Acho que não. Não tem um vaso, não tem nada, parece que... Não tem um vaso, tem uma vida ali? Não é figo? Não é figo? Não é figo? Não é figo? Não é figo. Que que é aquela fruta, Silvana? Acho que é uma fruta que o pássaro come e a gente pode comer. Né? Né, Douglas? Acho que é. É figo mesmo, né? Não sei, lindê, que que é. Coitado, ele guarda isso. Ele gosta de sair, ele gosta... Aventura. Olha que vento gostoso que tá. Olha aqui. É. Foi aqui que o seu pai e sua mãe trouxeram você? Tá lá, lá. É. Tá, tá. Tá ligado? Olha o carro. Olha lá, tem um campinho. Olha o campinho aí, ó. É que não tem uma... Não trouxe... Faz tempo que você não vem, né? Eu não conheço, cara. Olha que eu morei aqui, Douglas, não conheço esse pedaço não, cara. Então? Eu andava aqui só aqui. Você vê como que... O David que... O David que vinha aí. Não, eu quero tirar você pra gente vai descer daqui. Ali. Aí, ó. Você vê como são antigonas, Douglas. Eu nem conheço aqui. Eu não conheço esse pedaço. Olha lá. Olha lá. Só que não tem ninguém andando. É? É. Tá meio paradão, né? É. Olha o Iker. Cuidado aí, Iker. E eu vou sentar. Cansou, Duda? Oi? Cansou? Não, eu não canso fácil. Não? Aí, ó. Aqui que... É o condomínio aqui já? Silvana? Eu acho que é. Será que é o condomínio? Não. Aí, tem um murão aqui. Deve ser o... Condomínio, né? Que estão fazendo novo. Vamos lá. Molequinho não é fácil, viu? A Lari subiu na rampa. A Lari subiu na rampa. Ai, que negócio alto. É alto, né? Isso aqui? Hã? É pra skate, né? É, é pra skate. Iker, cuidado, cair! Será que dá pra subir lá? Ou escorrega? Ou escorrega? Ah, deu! É, os condomínios aí, ó. Cuidado, hein, Iker. Pra ir daqui, hein? Oi, Iker, cuidado! A cidade toda lá atrás, ó. Não parece, mas é alto aqui. Aí, ele escorregou. Tá escorregando aí, ó. Vai lá. Olá! Ai, que delícia, Guzá! Que molequinho! Força! Cansou já? A gente tá no alto agora. Tá no alto, tá vendo? Olha lá. É, até aí. Vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Falou! 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 Falou!